O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece! Há mais de 50 anos o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, a você, dona de casa, a você, trabalhadora, trabalhador. O nosso muito obrigado pelo carinho e prestígio da sua audiência. Sempre, todos os sábados, das sete às oito da noite e com reprisos domingos, das sete também às oito da noite. Sempre com o carinho de vocês aqui. Eu quero avisar para que você, quando você comenta sobre o programa, o pessoal está comentando o programa, e algum amigo, não, não assisti porque eu não sou assinador da NET, fala para ele que ele também pode acompanhar o programa na íntegra pela internet. É só digitar d11.com.br, ele vai acompanhar os nossos programas, pode participar, mandar os seus comentários através do site Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Combinado? Está aqui no rodapé para o endereço eletrônico para você participar, dar a sua opinião, porque esse programa aqui foi criado, idealizado, para que o povo possa discutir quanto a sociedade, tudo o que acontece em nosso estado, em nossa cidade e também no Brasil, porque Guarulhos não é uma ilha, não está desmembrada de São Paulo e muito menos do Brasil. Portanto, o que acontece aqui reflete nas nossas vidas, acontece fora daqui também, reflete em nossas vidas. Nós estamos encerrando o ano com o programa Voz do Trabalhador e como sempre, sempre pessoas aqui de grande calibre, de grande experiência, de grande representação na sociedade, vem aqui colocar a sua opinião e discutir os nossos assuntos importantes para a nossa cidade. Fechando o ano, estamos trazendo ele, que é o idealizador desse programa, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, Pereira. Todo mundo já conhece o nosso conhecido Pereira, para encerrar com chave de ouro mais um ano no nosso programa. Pereira, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez no programa que você criou, né, Marina? Boa noite, Júlio. Boa noite ao telespectador. Cumprimentar toda a equipe do programa Voz do Trabalhador. Eu acho que o programa que nasceu, a ideia é nossa, não foi só minha, foi minha e sua. E acho que o trabalho que vem num conjunto de equipe, é por isso que está sobrevivendo o programa. Sabemos que não é fácil ter um programa de televisão, mesmo que seja uma televisão fechada, não é fácil você ter um programa de televisão, mas graças à garra e ao empenho de todos, está dando continuidade e levando o que é mais precioso para a sociedade, que é a informação. Pereira, me fala da importância da imprensa hoje, no contexto nacional, do positivo e negativo, e a importância desse programa aqui, porque nós somos um programa a partir da, nós falamos aqui o que acontece de verdade, não há maquiagem, nada, e aqui você participa e todos falam aquilo que pensa e a visão de cada um aqui, com total imparcialidade. Qual hoje é o papel da imprensa que ela está prestando ou que não está prestando? Qual você faz a avaliação da imprensa hoje, no contexto nacional hoje, Pereira? O papel da imprensa seria um papel de educador, de informações, de levar consciência, mas infelizmente a nossa imprensa, não a maioria, é uma pequena imprensa, ela não tem tanto espaço, não consegue atingir onde a grande imprensa atinge. E a grande imprensa nesse país, infelizmente, é muito mercenária, então nós vemos uma imprensa que trabalha pelo dinheiro, não pela informação, e não para levar a credibilidade e o conhecimento à sociedade. Isso nos deixa um pouco mais flexíveis, mais à vontade, uma vez que não temos compromisso com nenhuma grande potência, podemos falar aqui e debater a verdade sem problema nenhum, né, Pereira? Esse é um grande dilema do Brasil, porque quando nós tivemos o golpe de 64, foi feito, inclusive, com a ajuda da grande imprensa. Da própria imprensa. Eu acho que essa mesma grande imprensa que criou o golpe de 64, continua até hoje não aceitando que o trabalhador alcança o poder nesse país e que tem informação, principalmente política. A sociedade tem que ficar além dos direitos, dos deveres, das obrigações, ele não pode ter esse conhecimento, porque se tiver esse conhecimento, ele vai cobrar mais, vai exigir mais, vai ser mais inteligente até na hora de votar, então muita gente não estaria no lugar que está hoje. Muitos donos de empresas, de telecomunicações, de comunicação, grandes redes de televisão, foram, estiveram a favor e ao lado do golpe de 64, né, Pereira? Sem dúvida. Se você pegar Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, o sistema Globo de Televisão, se tudo, a Veja, tudo isso esteve ao lado daqueles que montaram o golpe em 64, que derrubaram o João Goulart e continuam até hoje trabalhando de forma a mercenária, né? Onde dá o dinheiro, se cala a boca, mas se não dá o dinheiro, começa a falar. Então, acho que a imprensa não foi criada para isso, foi criada para ser uma coisa neutra e levar à sociedade aquilo que tem que ser interesse e conhecimento da sociedade. Por isso, existe o Foz do Trabalhador, onde é que o trabalhador tem vez, onde você tem vez, onde você participa, onde é que nós temos a liberdade de discutir o problema como ele é. Falando de problemas, estamos encerrando o ano agora de 2015, Pereira, com vários problemas no campo político, vários problemas no campo financeiro, vários problemas no campo industrial, no setor do emprego, ou seja, o país está fechando de uma forma muito triste. É a sua visão essa? Você vê outro panorama aí, Pereira? Não existe outro panorama. O panorama é esse, infelizmente. O Brasil vinha num eixo até que agradável, crescendo, gerando emprego, distribuindo renda e, de repente, do governo Dilma para cá, tudo isso foi desmoronado e acabou toda aquela euforia de crescimento, acabou-se com a indústria e destruindo a indústria, destrói o emprego de qualidade e aí agora vai atingindo o serviço, o comércio. Ainda estamos chegando no final de ano, mais ou menos, porque o trabalhador que perdeu o emprego ainda está recebendo seguro-desemprego e ainda está gastando. A partir do ano que vem, que esse trabalhador desempregado sem seguro-desemprego, aí você vai ver que vai ser bem pior do que esse final de ano que nós estamos tendo. Ou seja, não chegou no fundo do fundo do poço ainda? Não, ainda não. Não chegamos no volume morto ainda? Nós vamos ter 2016 bem pior que 2015. Eu acredito que se não consertar, não tiver um conserto, uma vontade política de resolver os problemas, é muito difícil em 2016 conseguir alinhar novamente. Provavelmente tudo vai caminhar para daqui mais dois ou três anos. Pereira, você é um administrador, isso já aprovou ao longo dos seus anos. Você assumiu o sindicato com um certo patrimônio, um certo valor e hoje você trouxe para os associados, aos sindicatos metalúrgicos da região, patrimônio hoje incalculável, sede própria de última geração, clube de campo hoje que é um exemplo, é um modelo em qualquer lugar que você vá, o hotel, fazenda, nós temos uma colônia de férias. Você é um administrador, mostrou o que sabe administrar e sabe como conduzir o dinheiro daqueles que investem na sua confiança. O que deu errado nessa administração? Foi incompetência administrativa, foi falta de experiência ou foi intervenção política? Porque é muito complicado uma pessoa não administrar, porque você sofre pressões políticas, mesmo assim você conseguiu administrar. Onde está o erro? Qual o caminho que o governo errou aí na sua visão, Pereira? Por isso que você colocou, mas o mais grave de tudo é a falta de planejamento. Administrar uma cidade, administrar um estado, administrar a união, é a mesma coisa que administrar uma empresa. Então você tem que ter um planejamento. A própria casa, inclusive, se não planejar. Você tem que ter planejamento, se não tiver planejamento você não vai conseguir, você não sabe onde você vai gastar. Então você tem que saber onde você está gastando, qual o foco, o que é a necessidade. Se o dinheiro está sobrando, tudo bem. Mas se não tem dinheiro sobrando, você tem que focar aquilo que realmente é a necessidade, é onde vai te ajudar a fazer um governo voltar aos interesses sociais. Infelizmente, o governo Dilma optou para fazer um governo voltar ao interesse dos banqueiros. E aí, é claro que esses nunca querem perder dinheiro, só querem ganhar. E os banqueiros nunca ganham tanto dinheiro como têm ganhado nos últimos anos. É através de um acordo fechado que a sociedade está pagando por isso. Pereira, voltando para a nossa cidade agora de Guarulhos, isso é uma cidade que você sempre abraçou e sempre lutou e defende os interesses da cidade em primeiro lugar e da população da cidade de Guarulhos. Nós temos hoje em Guarulhos um parque industrial hoje que reclama e vem reclamando há muito tempo por falta de infraestrutura, porque não tem como escoar, produzir. As indústrias hoje reclamam com razão? Hoje houve investimento nesse setor, Pereira? Depois nós vamos entrar nos assuntos do nível. Reclama com razão porque Guarulhos também é uma cidade que sempre foi administrada sem planejamento. Então é uma cidade que cresceu desordenadamente. Não temos um polo industrial que nós temos de Cumbica, não tem o apoio do município para poder realmente fortalecer a indústria daquela região. Você devia ter mais polos industriais dentro da cidade, distribuir isso para que a sociedade possa estar mais próxima do local de trabalho. Hoje melhorou um pouco, mas ainda tinha muita dificuldade das pessoas deslocar da cidade de Guarulhos para ir até o posto de trabalho, então tinha muita dificuldade, porque as grandes empresas têm transporte, mas as pequenas empresas, e a Guarulhos é formada de micro e pequenas empresas, a grande maioria, então você tem toda a dificuldade da infraestrutura da cidade. E não foi pensado essa cidade. Faltou planejamento também? Faltou planejamento, falta planejamento. Eu estou em Guarulhos desde 1978. Quando era cidade do Orbitório ainda, não tinha indústrias aqui. Eu não vi nenhum governo que tivesse um planejamento para fazer essa cidade crescer. É governo que faz, um governo de quatro anos, imaginando a próxima eleição. Não planeja para uma cidade para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Se não tiver pessoas que pensam isso, pensar o futuro, pensar lá na frente, então era difícil, porque a cidade vai ficar sempre acanhada, sempre pequena. Ela é grande, tem uma grande receita, mas ela é pequena na distribuição disso. Nós estivemos conversando, a gente conversa muito com alguns empresários fora de Guarulhos. Recentemente estive com o João Leite Neto, um grande jornalista, e ele questiona como é que pode a sua cidade ter o maior aeroporto da América Latina, cortado pelas principais rodovias federais, mais a Ayrton Senna, e não ter uma indústria tão forte quanto ela necessitava ter, estrategicamente bem localizada, ainda mais agora com a vinda do Rodoanel, cria-se maior possibilidade, maior interesse e uma logística melhor ainda para se investir em Guarulhos. E isso não está sendo feito. Eu lembro, recordo, há pouco tempo você teve que estar em várias reuniões para empresas não ir embora aqui da cidade, lutando para que mantivesse as empresas, ou seja, garantindo os empregos daqui. Continua essa luta ainda? Continua, porque a cidade não dá o espaço suficiente para que a indústria possa expandir aqui. Nós temos várias indústrias que foram embora daqui por falta de espaço para expandir, ou por falta de interesse administrativo da cidade. Então, eu acho que é preciso ter uma visão empresarial para administrar a cidade. Você não pode ter que administrar a cidade pensando que vai pegar o dinheiro do público e jogar onde você acha que é melhor. Você tem que ter um planejamento para isso. É preciso que a sociedade te ajude também a administrar a cidade. Mas é preciso que você seja humilde e vá até a sociedade, saber aonde que é que realmente necessita. Nós temos muita carência na cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos é uma cidade que tem a segunda maior cidade do estado de São Paulo, a oitava economia do país, mas infelizmente a carência é muito maior do que o que ela tem. É muito grande. É muito grande. A cidade que tem mais de 300 favelas, a cidade que não tem um saneamento básico, a cidade que falta saúde, falta segurança. Tem como arrumar isso, Pereira? Deu uma melhorada na educação, mas ainda falta muito. Falta. Não tem a infraestrutura para esporte, lazer e cultura. Então, tem como melhorar. É só ter planejamento, só ter vontade política de fazer. Isso tem como melhorar agora. É preciso que a sociedade também aprenda a votar e cobrar de quem é eleito e participe da administração da cidade. Mas tem muita mentira e campanha eleitoral, não é, Pereira? Nós tivemos, nós estamos sendo julgados agora, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que está sendo julgado por falta de decorpo, por ter mentido pelos aposentados. Tivemos a campanha presidencial onde prometeram muita coisa e não fizeram. Em Guarulhos, prometeram também e não fizeram. Você não acha que as pessoas que prometem demais e não fazem, deveriam perder seus cargos, não, Pereira? Júlio, o problema não é por causa da mentira. Mente porque o povo não tem conhecimento. Se o povo tivesse conhecimento, ninguém ia mentir para o povo. Nosso problema está centrado na questão da educação. Da educação. Enquanto não focar uma educação realmente de qualidade, e educação de qualidade é educação, não é só construir escola, é construir escola e dar as condições para o professor. Hoje, com o mundo tecnológico, a escola tem que estar investida em tecnologia e os professores têm que estar qualificados para isso, para trabalhar com isso. Tem que estar bem remunerados. Valorizar o profissional do ensino, né, Pereira? Olha, eu acho que nós temos duas categorias que eu acho que deveriam ser muito valorizadas nesse país e que infelizmente não é. Professor e o policial. A gente respeitava para caramba o professor. Olha, eu, no meu tempo de criança, quando você viu um policial, você escondia. Exatamente. Tinha medo. É, tinha aquele receio. Hoje, passa a viatura, as crianças jogam bola. Joga pedra, nem carro. Não pode fazer nada, o policial não pode fazer mais nada. Professor na sala de aula é espancado hoje. Professor na sala de aula é espancado. Então, havia-se um respeito com o professor. Verdade. Mais do que, talvez, com os pais em casa. Então, o professor era a segunda mãe, o segundo pai. Eu acho que o que precisa, realmente, é retomar isso. Democracia é muito bom. Ter liberdade é muito bom. Eu acho que isso ajuda. Agora, precisa saber também que tipo de democracia nós queremos. Democracia da Baderna? Eu acho que nós precisamos ter um controle. E nós precisamos ter uma educação de base. Tem que iniciar a da creche. Isso é país que desenvolveu, se construiu isso. E é preciso. Se não investir nessa educação, então não adianta. Porque você vai ter sempre o político falso, enganador, que vai estar enganando esse povo porque ele não tem o conhecimento político. Não ensina política no banco da escola para as crianças. Eu vim agora de Cuba, em nove dias em Cuba. Em Cuba, qualquer criança que você falar lá, ela tem conhecimento político. O povo cubano conhece o país deles e conhece toda a América Latina, conhece o mundo. Sabe discutir a economia do mundo. Mas ali a formação é da creche até os 18 anos, não vai para o trabalho. Só estuda. E é tudo de graça. Isso em Cuba? Em Cuba. E é tudo de graça. É uma ilha, né? É uma ilha. Eu não estou aqui valorizando a questão da ditadura de Cuba, porque eu sou contra qualquer ditadura. Certo. Mas valorizo aquilo de bom que eles têm. A educação deles. Tem coisas boas que servem exemplo, né Pedro? A educação deles e a saúde deles. E a saúde, a medicina. A medicina deles é fantástica. Então você... O dirigente sindical de Cuba são todos professores, médicos e engenheiros. Porque lá todo mundo tem faculdade. Ou só não tem faculdade quem não quer. Você estuda até os 18 anos, vai fazer um curso técnico. Um erro que o Brasil cometeu, está cometendo, é não ter um investimento grande em formação técnica. Acha que todo mundo tem que ir para a universidade. Você tem que terminar o ensino médio com um curso técnico. Aí você pode ir para a universidade que você vai trabalhar para poder pagar essa universidade. Exatamente. Infelizmente, não sei no Brasil. A universidade é de graça para filho de rico. E o pobre tem que pagar a faculdade, que se ele quiser ir para a faculdade, faz os trancos e barrancos. Esse é o tipo de educação que nós temos. Então, com isso, você não cresce a sociedade. Para crescer a sociedade, é preciso que você tenha escola de graça, de qualidade, com professor bem remunerado, com escola bem qualificada e com a segurança. Segurança, isso, sem dúvida, a segurança é muito importante. Não só na escola, mas para a sociedade como um todo. Uma das pesquisas que foi feita recentemente, uma das grandes preocupações da população em relação à saúde, depois vem a segurança, em terceiro vem o transporte público. Então, a saúde é importante. Quando a gente fala de Cuba, o governo de Cuba, logicamente que ninguém defende o governo de Cuba. Mas o sistema de saúde, educação, é exemplo do mundo inteiro. E poderia estar sendo utilizado e não é utilizado. Pátria educadora, não estamos vendo educação. E você sempre levanta a bandeira de educação e a política na grade curricular do ensino, que é importante conhecer as suas leis, conhecer a política para saber decidir o nosso destino. Porque não adianta pedir impeachment para ninguém, gente, porque o impeachment vai ser dado não é pelo povo na rua, se for o impeachment vai ser pelos deputados. Para acabar com essa corrupção é você tendo consciência política, é você sabendo e tendo educação para você saber decidir. A corrupção acaba com o seu voto. É só com o seu voto. Eu estou errado, Pereira. A faculdade não te forma em política. Não adianta falar, ah, mas o cara tem três, quatro faculdades, mas não tem conhecimento político. Exato. Não adianta. É preciso dar o conhecimento político. Isso se dá na creche. Começa dali. E você se forma as pessoas quando você começa de base. Quando tem uma base boa, você cresce as pessoas. Se você não tem uma base boa, não adianta. Então, eu acho que é preciso um investimento muito grande na área da educação. Depois você tem um investimento também que tem que ser feito nesse jovem quando ele tem que ir para o mercado de trabalho. Ele tem que ter uma qualificação profissional. Ele tem que acompanhar o mercado. Exatamente. Hoje nós estamos perdendo o emprego. E o país não está acordando com isso. Mas o jovem não entra muito tarde no mercado de trabalho? Até pela lei da infrajuventura, ele não entra muito tarde no mercado de trabalho? Não entra tarde. Porque os países mais desenvolvidos, jovens, estuda até os 18 anos, só estuda. Ele entra no mercado de trabalho, ele já entra qualificado. Qualificado. E o que está acontecendo hoje no Brasil, nós estamos tendo, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, os imigrantes. Aí vem me falar, ah, mas nós temos que proibir os imigrantes. Não tem como proibir. Isso é lei. Você tem que permitir. Exatamente. Agora, você tem que tratar, ver como tratar essas pessoas, como que essas pessoas estão sendo tratadas aqui no país. Porque essas pessoas estão chegando aqui altamente qualificadas e muitas vezes trabalhando em trabalho de escravo. Aqui em Guarulhos tem trabalho de escravo. Tem, tem. Trabalho de escravo. Já foi pego no meio das obras do aeroporto há pouco tempo, todo mundo já sabe disso. E isso está fazendo o quê? Tirando o emprego dos brasileiros. A pessoa vem qualificada, fazendo trabalho de escravo, mas está tirando o emprego brasileiro. Está na confecção, está no brinquedo. E ele está tirando o emprego do brasileiro e o brasileiro não percebe isso. E ele com a mão de obra desqualificada, ele sendo qualificado, na mão de obra desqualificada e sendo escravo. Tudo isso está acontecendo no Brasil. Então, o Brasil tem muito o que consertar. Se não fizer realmente uma varredura geral nisso daí, olha, vai ser difícil. Porque, do jeito que está hoje, a credibilidade política está debaixo do tapete. Muito bem. Está aqui o José Pereira dos Santos Pereira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Hoje, nos dando a honra de participar do programa que foi, mas repito, criado por ele, o Voz Trabalhador. Que faz uma pausa de um minuto e volta já já. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos, que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo. Fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de formação profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador. Hoje recebendo o presidente sindicato de Guarulhos, dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, o Pereira. Pereira, você nos seus comentários no bloco anterior, numa pausa você diz que a pessoa fica quatro anos para trabalhar para se reeleger quatro. Você é a favor ou contra a reeleição, Pereira? Eu não sou contra a reeleição. Eu acho que quando a pessoa faz um bom trabalho, você também tirar ele, você pode impedir daquele trabalho continuar. Se ele faz um mau trabalho, ele tem que ser retirado. Certo. Mas aí você fica no dilema. É a máquina toda, né, Pereira? Fica no dilema. Porque você tem hoje o descontrolo do país por causa da falta de informação. Certo. Por causa da falta de educação. Por causa da falta de conhecimento político. E muitas vezes as pessoas são reeleitas sem merecer ser reeleitas porque elas usam a máquina para ser reeleita. Exato, exatamente. Por causa do desconhecimento do povo. Então eu acho que aí é a necessidade de investir na educação. E o Brasil sempre faz a coisa ao contrário, né? Coloca sempre o carro diante dos bois. Nós temos um processo de reeleição sem ter um processo de formação do cidadão para poder fazer a reeleição. Certo. Agora se acaba o processo de reeleição. Ótimo. Então vamos investir no ser humano. Vamos investir na qualificação do ser humano. Na formação do ser humano para que nós possamos ter um país melhor amanhã. E o político. Que for um bom político. Que o povo realmente olha para ele e fala, esse merece o meu voto. Vai continuar com ele. Não precisa ter a reeleição ou não ter reeleição. Mas vamos lembrar que a reeleição... Deu direito de continuar enquanto ele for reeleito. Mas vamos lembrar que a reeleição... E não pelo trabalho da máquina. Exatamente. Porque o processo de hoje é o trabalho da máquina. Ela foi aprovada a reeleição na calada da noite no governo Fernando Henrique Cardoso, que fez uma... Nossa, não tem nem adjetivo para usar para aprovar a reeleição, porque ele queria ser reeleito. Seis anos não seria o bastante sem a reeleição? Você assume por seis anos, pronto. Não seria o bastante para um governante... Eu acho que até quatro anos seria o bastante. Não, não seria... E acabar com a reeleição. Seis anos e acabar com a reeleição. E se você for um bom prefeito, você vai ficar quatro anos. Se você for bom, você vai colocar o seu sucessor. E depois de quatro anos, você pode voltar. Pode voltar. Você pode dar continuidade ao trabalho. Aí se o seu sucessor for bom, vai dar continuidade àquele trabalho que você estava fazendo? Não vai parar. Desde que você tenha um planejamento, um projeto político para 30, 40, 50 anos. Não pode ser uma coisa feita de curto prazo. Política não se faz de curto prazo. Você tem que ter o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. O que nós temos hoje é só curto prazo. Então não dá para o seu país crescer desse jeito, nem uma cidade cresce desse jeito. E nem conserta uma cidade desse jeito. Uma cidade como Guarulhos, você não conserta ela em quatro anos. A cidade de hoje, do jeito que ela está falida, estou deixando a cidade falida. Uma cidade que está com uma dívida de quase um ano de receita. Um ano e meio de receita, praticamente. Não tem como você consertar uma cidade dessa em quatro anos. Mas se você tiver planejamento, você tiver um plano de governo, você pode dar continuidade depois com quatro anos do seu sucessor e depois você voltar e terminar ou prosseguir aquilo que você realmente planejou. Não pode planejar para menos de cinquenta anos hoje. E passa muito rápido. Então você tem que realmente trabalhar para daqui a cinquenta anos. Você pode falar, daqui a cinquenta anos eu não vou estar aqui. Mas o meu trabalho ficou, a minha história ficou e a cidade vai estar bem melhor para aqueles que vão vir dar continuidade para formar a cidade para o bem do povo. Pereira, você está falando sobre a gestão do governo de Guarulhos hoje, onde errou muito, onde o prefeito é o primeiro responsável pelos erros que vêm aí, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é de todos nós. Nós investimos para que nós tenhamos um melhor serviço público na cidade, saúde, infraestrutura, enfim, o que a cidade precisa ter. Mas nós temos 34 vereadores aí que deveriam estar fiscalizando, legislando e fiscalizando, que são as duas prerrogativas que cabem ao vereador fazer. Se o prefeito agiu dessa maneira e errou tanto, errou, há também a conivência desses vereadores que não trabalharam e cumpriram o papel que foram eleitos para isso, para fiscalizar isso aí. Como você vê o quadro político? Você vê uma mudança radical na Câmara de Vereadores? Você acha que o partido que está aí governando a cidade tem chance de continuar na sua visão política? Era 34, agora vai ser 36. 36, se não me engano, 36. Então, o sistema político brasileiro impede que uma Câmara Municipal trabalhe, porque a Câmara Municipal fica amecendo o Executivo. Então, ela tem dificuldade de trabalhar. Se o Executivo manda um projeto para a Câmara e não passa, o que ele faz? Ele vai lá e tira todos os funcionários daquele vereador. Tem retaliação, vai ter retaliação. Tem retaliação. O vereador, sem ter o poder para poder trabalhar, não trabalha. Não tem uma assessoria, não. Tem como trabalhar. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. A Câmara tem que ter a sua independência do Executivo, mas não ser oposição ao Executivo. Ajudar a administrar a cidade. Os dois têm que trabalhar para administrar a cidade. Para o bem da cidade. Eu vou falar de Guarulhos, porque eu moro em Guarulhos, então tem que falar da cidade que eu moro. Não falar da nossa cidade. Não falar da nossa cidade, até que o nosso problema passa na nossa cidade. Mas todas são iguais. Você pegar o Brasil inteiro é igual. O Brasil inteiro, eu sei, é tudo a mesma coisa. Só que, vamos falar de Guarulhos. Se você pega Guarulhos hoje, nós temos vários prefeitos na cidade de Guarulhos. Cada secretário é um prefeito. Então, como é que você pode administrar uma cidade com várias pessoas administrando? Não tem um eixo. Você tem que ter um prefeito, que ele tem que ter um secretariado, que ele vai dizer para o secretariado o que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer? Não, sim, não. Ou você vai executar isso daqui, ou você tem tanto mesmo para poder colocar em prática. Se você não tem competência para fazer, então vamos mudar o secretário. Mas hoje não, hoje o secretário manda mais do que o prefeito. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Não faz aquilo que quer, do jeito que quer, do jeito que quer, deve ser feito. E a sociedade paga por isso. Então, acho que isso tem que ter uma mudança. Você tem que ter uma relação, prefeitura e Câmara, tem que ter uma relação amigável de fazer o trabalho para a cidade. De buscar o eixo aonde é que vai consertar as mazelas que nós temos nessa cidade. Nós estamos com muitos problemas na cidade, né, Pereira? A cidade não tem praça, a cidade não tem túnel, a cidade não tem ponte. É uma cidade que hoje já está crescendo verticalmente. Sem nenhuma estrutura. Sem estrutura nenhuma. A saúde é a mesma, as escolas são as mesmas. Como é que pode uma cidade dessa? O trânsito é a cidade da parada. A cidade para. A cidade para. Você hoje, para sair de carro... Pereira, você seria a favor de construir um viaduto sob a Paulo Facine para dar mais vazão no trânsito? Túneis para isso ser feito na entrada de Guarulhos para não congestionar? Você tem essa visão, Pereira? Você vê que ajuda a melhorar isso? Você tem que ter um planejamento. Eu não sei se um viaduto em cima da Paulo Facine vai resolver ou não, mas tem que ter um planejamento. Se é isso que vai resolver, tem que se fazer. Você pega o cruzamento da Paulo Facine com a Tiradentes. Exato. Aquilo ali tinha que ter um pontilhão. A Tiradentes ia passar por cima da Paulo Facine, atravessar aquilo ali, sair com o túnel passando debaixo da Getúlio Vargas, saindo a Tiradentes lá na frente. Você elimina ali quantos faróis? Nossa Senhora. Você escua o trânsito da cidade. Você pode fazer um pontilhão que vai sair na Dutra. Você vai escuar o trânsito da cidade. Felizmente, nós não temos isso. A cidade não tem um rodoanel. A cidade tem que ter um rodoanel dela dos dois lados, tanto pela Ayrton Senna, como através do aeroporto. Ligando a todas as rodovias. Ligando a todas as rodovias. Ligando o Fernando Dias. Hoje pode já preparar para ligar o rodoanel. E você tem uma coisa mais complicada ainda. Você tem uma Dutra que atravessa a cidade, onde a marginal da Dutra termina na marginal. Aí tem faróis na marginal da Dutra. Para você atravessar. Para você atravessar. É absurdo. Pauta de planejamento. Pauta de planejamento. Porque aquelas passarelas tem que atravessar a marginal da Dutra. Para poder o trânsito fluir. Você pega a marginal de Guarulhos hoje e você não anda. Você para. Olha o exemplo. Pé da Marjão. Se você entrar ali. São dois semáforos que tem naquela marginal ali. O que para todo o trânsito. É terrível. Aí você tem a nova Dutra que manda na cidade. Porque ela não produz acessos. Você entra no acesso lá embaixo na entrada de Guarulhos antiga. Você pega a marginal. E aí você só vai sair lá na ponta. Já depois do posto de gasolina. Então você tem. Você não tem o acesso para sair para a Dutra antes. E aí congestiona tudo. Para tudo. Fica difícil. Olha. Aí as pessoas pegam e fazem as coisas erradas. Mas porque o próprio deputado deixa com que as pessoas fazem errado. Aí as pessoas vão subir o canteiro para poder atravessar para a Dutra. Colocando a vida em risco. Colocando a risco. A vida dele é a vida dos outros. E aí o que é que vai fazer para impedir? Aí é construir uma muralha. Não seria muito mais fácil fazer uma saída para a Dutra. Deixar o trânsito fluir. É simples resolver o problema, não é, Pereira? Não é tão complicado. Resolver esse problema com desapropriação e colocar as passarelas indo para o lado de lá. Mas não. É mais fácil impedir que o povo anda. Esse é o sistema de administração que nós temos. O administrador público tem que ter visão. Tem que ter visão de crescimento. Tem que ter visão de que o país, o mundo cresce. Pensar na cidade e não tudo. As pessoas aumentam. Então você tem que ter visão para... Por isso que eu falo que o planejamento não pode ser para cinco anos. Tem que ser um planejamento para 10, 15, 20, 30, 50 anos. Para poder você realmente pensar uma cidade que possa realmente crescer e dar condições para que a população possa andar nela. E Guarulhos, olha, vai ser muito difícil de resolver o problema de Guarulhos, porque a Guarulhos vai resolver. Nós temos as quadras muito próximas uma da outra. Isso. E aí um farol... De um farol, esse farol abre, antes de você passar ele, o outro já fechou. Já fechou. Aí você fica parado. Até nisso, falta de estudo. Nós temos as ruas muito estreitas, não temos calçada. O sistema que construiu essa cidade é muito engraçado. A cidade, do tamanho que é, ela não tem calçada. O centro de Guarulhos não tem calçada. Se você pegar a rua, as cinas aqui, ela lota de ônibus e você não tem calçada para as pessoas andarem, a pessoa tem que andar na rua. Não é porque ela quer andar na rua, é porque ela é obrigada a andar na rua porque não tem calçada para andar. Olha, então é um absurdo o que está acontecendo. Então você teria que fazer desapropriação e isso custa caro. Para poder alargar as ruas da cidade. Mas tem que fazer. Era melhor derrubar essa cidade e construir ela de novo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Mas não temos prefeitos, não temos administradores públicos que tenham coragem de iniciar. Ano que vem tem eleição, Pereira. Ano que vem tem eleições. Eu espero que o povo tenha consciência de, dessa vez, votar de forma correta pensando na cidade. E parar de vender seu voto. O povo para com isso. Você está vendendo a tua vida, o futuro da tua família, dos teus filhos, do crescimento da cidade. Tenha consciência. Mas uma coisa que eu acho que vai melhorar já com essa questão da nova legislação. Infelizmente, veio oficializando o Caixa 2. Também isso é muito mal. Mas eu acho que isso vai ter um conserto na próxima eleição. Já vai ter um conserto. Mas já veio também fazendo com que muita gente que ficava trabalhando para o político, só em eleição, para poder ganhar um dinheirinho e não pensar nos demais, não pensar na cidade. E que nós temos muito na cidade de Móveis para fazer isso. Bastante, bastante. Só vive de bico fazendo isso para político. E sendo liderança de político, que não deveria ter a credibilidade que tem. E nós perdemos muito com isso. Mas essa normalização já vai impedir isso, porque nós não vamos ter financiamento empresarial. Então, eu espero que a sociedade conscientize disso. E todos vão ter que ir à rua, trabalhar e buscar o voto, conscientizando as pessoas a votarem. Isso pode ser importante. Vai ter que gastar a sola de sapato agora. Vai ter que gastar a sola de sapato e Guarulhos não tem televisão. Então, Guarulhos tem que andar. E a cidade é grande. E não vai ter condições, todos, quem tem condições, não vai ter dificuldade também de colocar o próprio dinheiro dele se ele tiver. Nós temos uns três candidatos aí que tem dinheiro agora. Vai ter dificuldade de colocar o dinheiro. Porque alguém pode filmar e entregar ele. E aí o mandato dele vai ser gastado antes de assumir. Eu espero que aconteça isso. A sociedade tem que ficar de olho nisso. Porque hoje você tem uma arma na mão, com um celular você consegue ser o fiscal do católico eleitoral. Então, para você que não gosta de corrupção, que não gosta, que critica muito aí, pega o celular e fica de olho. Você vai ser um fiscal e vamos mudar essa história. Vamos fazer uma pausa agora, diretor? Porque eu quero falar sobre campanha salarial, fazer um balanço de 2015, do trabalhador, quais foram os ganhos do trabalhador e as dificuldades desta campanha salarial de 2015 com o presidente Pereira, do Sindicato de Metalúrgicos de Guarulhos e região. E essa rede ficará ainda maior e melhor com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo. Fica no Parque Primavera. E é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de formação profissional. ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, recebendo Pereira, presidente dos sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Pereira, tivemos o ano 2015 aí com muitas perdas de pós-trabalho nas indústrias. E tivemos também um ano difícil na campanha salarial. Você poderia fazer um resumo, um balanço de como foi esse ano? Foi muito complicado. O ano está terminando e nós não conseguimos ainda terminar as negociações. a crise econômica, a crise política e a crise moral. Eu acho que a mais grave é a crise moral que nós estamos tendo nesse país. Isso veio atingir diretamente o bolso do trabalhador, veio atingir a indústria brasileira, principalmente a indústria nacional. E com isso veio o desemprego. E é claro que com o desemprego você perde força de briga, até de debater numa mesa de negociação. Então, aquela continuidade que a gente vinha de negociação com aumento real de salário, infelizmente esse ano não deu para a gente fazer isso. Chegamos a alguns acordos repôs à inflação, outros nem repôs à inflação. Mas eu acredito que a sociedade tem que se organizar mais no Brasil. Porque é na crise que a gente vai aprender a se organizar para poder conquistar os momentos bons. Eu acho que nós tivemos um momento, uns 10 anos aí de crescimento do país, momentos da indústria gerando emprego. Nós perdemos, nesses últimos anos aqui de governo Dilma, nós perdemos aí cerca de 18% da categoria. Então, isso é muito... É um número expressivo, hein, Pereira? Nós caímos para 40 e poucos mil trabalhadores, menos do que quando o Lula entrou. Chegamos, o Lula entrou, nós estávamos com 45 mil, chegamos aí a 60 e poucos mil. Hoje nós já estamos com menos de 44. Pereira, mas foi vitoriosa a campanha, não foi vitoriosa? Porque a demissão está em massa. Nós tivemos um programa anterior aqui, conversando com o vice-presidente Jusinaldo Cabeça, que as expectativas, juntamente com o Diese, é que estamos tentando lutar para manter os empregos. Para manter os empregos. E haveria até pelo Diese mesmo, segundo o Rodolfo, até uma dificuldade de qualquer ganho, seria muito difícil pelo quadro econômico e político que o país vive hoje. Conseguindo já colocar a inflação... Já não foi uma vitória, Pereira? Diante do quadro que ele viveu o país hoje. Aí depende do foco que você olhar. Olhar a vitória de desgraça, aí foi uma vitória. Mas dentro de uma desgraça, foi uma vitória. Foi uma vitória, agora não foi vitória em relação ao que a gente estava conquistando. Exato. Então não foi uma vitória. Dentro da história das campanhas... Dentro da história das campanhas do governo Lula... Mas no quadro atual, pode-se considerar vitória. Você teve uma decadência muito grande. É claro que dentro do quadro atual, dentro da desgraça que está, aí foi uma vitória, mas é uma vitória de desgraça. Então acho que não pode ter isso como uma vitória. Eu lembro, podemos até dizer que, inclusive, manter, pelo menos, a inflação, e isso dá para assegurar, pelo menos, quem está trabalhando, assegurar um pouco... A dificuldade maior é quem está perdendo emprego hoje, quando é que ele vai voltar ao mercado de trabalho. Porque aquilo que eu coloquei no começo, as pessoas ainda estão gastando seguro-desemprego, estão gastando a rescisão. Olha que isso acabar, e a pessoa vai tentar voltar ao mercado de trabalho e não consegue, aí que vai ser as dificuldades que nós vamos encontrar, muito maior. Porque hoje, a oferta vai ser maior do que a procura. A oferta de emprego, a oferta de mão de obra, vai ser maior do que a procura da mão de obra. Então você vai ter uma decadência muito grande aí. E queda de salário também, né? Quando a oferta é muita no mercado. Quando você diminui o salário, você diminui o consumo. Diminui o consumo, a crise aumenta. Porque a produção também cai. Isso é um rolo compressor. Você vai ter o comércio, vai começar agora a sentir. O comércio ainda está vendendo, porque o trabalhador ainda está consumindo aquilo que ele pegou de rescisão e o seguro-desemprego. A hora que acabar isso, o comércio também vai começar a baixar as portas. Então aí que a crise vai ser muito maior é para o ano de 2016. Você vê uma melhora nesse mercado a partir de que ano, Pereira? É difícil você prever, quando você tem um governo que não tem uma iniciativa, não tem uma proposta. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu neste ano foi a unidade das centrais sindicais, junto com as entidades empresariais, onde construíram um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E esse projeto foi entregue a Dilma Rousseff. Eu espero que ela tenha iniciativa, a equipe econômica dela tenha iniciativa, apesar que a gente não confia mais nessa equipe econômica, tenha iniciativa de fazer alguma coisa, acenar alguma coisa para que possa atender aquilo que está lá, que foi tirado às mãos de quem realmente conhece, que é o produtor e o trabalhador. Que nunca é chamado numa discussão. Que nunca é chamado para discussão. Infelizmente, esse governo só apoiou os banqueiros e as multinacionais, que são as montadoras. Esse país é conduzido pelas montadoras. Infelizmente, é isso. A geração de emprego depende muito das montadoras. A gente sabe disso. Mas o foco foi dado, o dinheiro para as montadoras, e destruindo a empresa nacional. E isso aqui foi acabando com o emprego. Hoje, a indústria nesse país está praticamente acabada, arrasada. Então, nós não podemos ter um país do tamanho do Brasil, praticamente um continente... Ajoelhado no grande mundo. E sem um polo industrial forte. A nossa indústria morreu. Morreu nesse governo, principalmente. Então, eu acho que não é através do serviço e do comércio que você vai salvar uma nação. Não tem como. Agora, até está tramitando no Congresso o pedido de impeachment da presidente Dilma. Se há legalidade ou não, está sendo feito o pedido. Há muitos que dizem golpe. O impeachment conta na Constituição. Se está na Constituição, não é golpe. Se é legal ou não, quem vai decidir é o Superior Tribunal Federal, é a Câmara de Deputados e os senadores. Como você vê esse quadro hoje, pedido de impeachment? O país já está atravessando uma fase muito ruim. Agora, vem o pedido de impeachment. Você acha que pode destabilizar mais o país? Cabe ainda uma queda maior do país com esse pedido de impeachment? E como você vê esse pedido de impeachment hoje no país? Eu não vejo o pedido de impeachment como um golpe. Ele não é um golpe. O que acontece hoje é que quem está pedindo impeachment tem menos credibilidade do que quem está no poder. Então, a sociedade não acredita nem em nenhum nem no outro. É o sujo falando mal lavado. Então, eu acho que o governo Dilma foi muito ruim. Eu não estou aqui defendendo a Dilma, mas o projeto que nós temos, social e de democracia, nós não podemos abandonar ele. Eu sou contra o impeachment nesse sentido. Não sou contra o impeachment porque a Dilma é um bom governo, não. A Dilma fez um péssimo governo. Não atendeu os trabalhadores, não ouviu os trabalhadores. É arrogante. Agora, quem está pedindo o impeachment? A forma que estão querendo fazer é pior, porque vai tirar a Dilma e vai colocar quem? O senhor Temer? Eu vejo que o Temer está fazendo uma manobra, pelo que mostra muito claro aí, que ele quer pegar a presidente pelo atalho. Ele quer se sentar na cadeira pelo atalho. É o que parece pelas atitudes do PMDB. Sempre o PMDB fez isso. Foi pelo atalho. Então, eu acho que o atalho que eles fizeram, quando nós conseguimos conquistar a democracia, foi um acordo feito com os militares, que quem seria o vice-presidente seria o Sarney. Não deixaram ser o Ulisses Guimarães. Teria que ser o Sarney, o vice-presidente. Tancredo não assumiu. Quem assumiu? O PMDB. O PMDB. Aconteceu com a cassação do colo. Quem assumiu? O PMDB. Agora eu quero caçar o Dilma. Você está caindo no colo dele, né? Agora ele vai caçar o Dilma. Quem vai assumir? O PMDB. Mas eu acho que ele não assume também, porque vai proguinar. Se caso vier, ele também sai junto com a chapa. Não, não. Depende da forma como vai ser caçado. Às vezes não saia. Isso prova que nós não devemos tirar a Dilma, não é trocar a 6 mil e a 2. O que precisa nesse país é realmente ter uma visão de crescimento econômico. E esse projeto que foi trabalhado com os trabalhadores, com os empregadores, e foi entregue à Dilma, se ela realmente tiver uma iniciativa de construir isso... Um consenso, né? E ter uma equipe econômica que souber abraçar essa causa e chamar esses intelectores para poder discutir esse processo de desenvolvimento do Brasil, o Brasil volta a crescer, porque o Brasil é uma potência. O consumo interno do Brasil já é o suficiente para eu voltei a ele a crescer. Sem dúvida alguma. Então, eu acho que o que falta realmente é visão política, estratégica... Ao meu ver, Pereira. ... planejamento para poder realmente o Brasil voltar a crescer. No meu modesto entendimento, eu acho que enquanto eu não chamar a indústria e os trabalhadores para uma mesa de negociação para retomar o crescimento desse país, eu não vejo esperança, eu não vejo futuro para isso. Porque quem faz a economia desse país movimentar são os trabalhadores, que eu sou a mão de obra, e a indústria. Enquanto esses dois setores, essas duas forças, não forem chamados para medo de negociação, eu não vejo em curto espaço de tempo uma melhora para esse país, Pereira. É muito difícil você pensar que vai melhorar quando a visão das pessoas que estão administrando o país não é uma visão... Não pode pensar só politicamente. ...de desenvolvimento. É uma visão de poder. Essa visão de poder que atrapalha o país crescer. Isso desde os municípios até chegar ao governo federal. Essa visão de poder, essa coisa de ganância de poder. É um querendo tirar o outro de lá para poder pegar o poder, e não para poder administrar o país. Nenhum tem um projeto de governo. É muito fácil você pegar o dinheiro dos outros e jogar ele no lixo, como fizeram com o Brasil. Porque não é falta de dinheiro para o Brasil, não. O Brasil já era para ter quebrado, por causa da roubalheira, o Brasil já era para ter quebrado, mas o Brasil tem muito dinheiro. Tanto que não quebrou. Tentaram quebrar Petrobras, mas não quebrou. Petrobras vai sobreviver. E aqui é um patrimônio brasileiro. Então, o que fizeram nesse país? Não foi... Eu ouço falar, não, saiu pelo ralo. Agora não, agora só foi pelo tubo mesmo, pelo esgosto mesmo. Foi muito dinheiro vazado. Pereira, estamos falando de um trilhão e duzentos bilhões de reais. É dinheiro que daria para dar saúde e educação para a população do Brasil por vários anos. De qualidade, Pereira. De qualidade. Essa vergonha é que tem que acabar. O que nós temos que ir para as ruas e cobrar dos políticos, respeito à sociedade, respeito ao país. O brasileiro tem que ser mais patriota. Muito mais. A gente está faltando isso hoje. Está faltando isso. Eu sei que nós temos uma carência muito grande da educação, da falta de cultura e tal. Mas é preciso que o brasileiro defenda mais seu país. Cobrar mais dos políticos, exigir mais dos políticos. Eles foram eleitos para poder defender o interesse da sociedade. E a política, ela foi criada para fazer-se o bem, para fazer uma distribuição de renda. Pela questão social. Infelizmente, no Brasil, a política é feita para o bem do bolso de alguém. E isso tem que mudar. Enquanto as empreiteiras continuarem sustentando o político nesse país, enquanto os banqueiros continuarem sustentando o político nesse país, enquanto nós tivermos uma mídia mercenária nesse país, é difícil mudar. Mas a sociedade pode mudar isso. É só ela querer. É só ela ser patriota, abraçar a causa, defender o Brasil, ir para as ruas e defender a democracia. Não defender impeachment, porque isso não vai resolver o problema do Brasil. O que nós precisamos é de uma democracia sólida, com consciência social, onde nós podemos olhar para o povo e ser todos iguais. Acabar com esse negócio de cotas. Acabar com esse negócio de discriminação racial. Nós somos seres humanos. Não importa nem a cor da pele que faz a pessoa. Eu não vejo mais discriminação do que a própria cota, Pereira. Isso é uma coisa que eu admirei muito em Cuba. Em Cuba, todos são iguais. A mulher tem o mesmo salário do homem, tem o mesmo direito do homem, o negro. Lá não existe isso. Até porque o cubano praticamente quase todos são... É negro. É mais para preto do que para branco. Então, todos têm o mesmo direito. Todos são reconhecidos como ser humano. Isso é que é importante. São tratados com respeito como cidadão. Agora, no Brasil, nós temos que ter cota para isso, cota para aquilo. Vai criando cota para isso, cota para aquilo. É uma discriminação generalizada. Tudo bem. Eu respeito que realmente o negro nesse país é tratado ainda como escravo. O negro ganha menos do que o branco. Se é a mulher negra, ganha menos ainda. É o desrespeito que nós precisamos exigir. É o respeito. É que todos sejam tratados iguais. Que todos têm escola pública de graça e de qualidade para todos. Porque nós temos filhos de pobre e branco que moram na favela e que não têm o mesmo direito também que a cota para o negro. Então, vamos respeitar as pessoas como ser humano. Não vamos dividir classes sociais. Há uma divisão. Há uma divisão. Há uma divisão de classes sociais. Aí fica também... Às vezes o próprio negro atora discriminativo, do branco. Não, gente. Vamos ser humanos. Vamos olhar para o país. Vamos dar as mãos, né, Pereira? Vamos dar as mãos e defender o país. É o que está faltando. É verdade. É isso que tem que fazer. Se não fizer isso, ficar nesse embrólio de discriminação, isso é terrível. Vai morrer todo mundo abraçado. Morre todo mundo abraçado. Pereira, estamos chegando no final de ano. As festas aí, apesar de toda a dificuldade que o brasileiro enfrenta, que o trabalhador enfrenta hoje. Mesmo assim, a esperança e a fé no coração de cada um nunca morrem. E essa fé não pode morrer. Eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem. O Natal já se foi, mas vem um ano novo pela frente, aí uma virada de ano. Gostaria de deixar as suas palavras aqui para os trabalhadores, para os nossos telespectadores aqui, Pereira. Olha, eu acho que a esperança nunca morre, né? E tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte. A fala vale prata, o silêncio vale ouro. Mas o povo tem que colocar a boca no trombone. O povo tem que ir para a rua. Fazer essa prata crescer com a voz do povo. Eu acho que nós precisamos ter essa esperança, ter a consciência de cidadãos brasileiros. E lutar para que esse Brasil seja nosso. Então, eu aproveito a oportunidade, agradeço a todos pela confiança, o trabalho que o curso metalúrgico tem feito dentro da cidade, principalmente para o desenvolvimento e crescimento da cidade, das cidades também, do entorno, onde é a nossa base. Nós temos feito a nossa parte, buscando, inclusive, a integração social. Trabalho com crianças carentes, com desempregados. Mas isso só não é o suficiente. É preciso que a sociedade se organize mais. E que em 2016 a gente possa estar unidos com essa esperança de busca de um Brasil mais próximo, um Brasil mais valoroso, um Brasil que traga realmente a esperança para esse povo. Então, a sociedade brasileira tem que se encontrar, se unir, de mãos dadas, preto, branco, amarelo, não importa. Nós somos brasileiros. Vamos defender a nossa parte, o nosso Brasil. E eu desejo a todos um feliz ano novo, com esperança, com força, com garrafa, para que nós possamos vencer todos os obstáculos. A crise é menor do que a nossa força, do que a nossa consciência. Vamos juntos defender a democracia. Muito bem, a você de casa, nosso muito obrigado pelo carinho desse ano de 2015. Espero contar com vocês também em 2016. A todos boas festas, bom ano, que as expressões renovadas e nunca perca a sua fé. O pior que seja a situação. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o ano que vem. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer. E essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos, que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo. Fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poli Esportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Viva o Pedro Esportivo no Clube de Campo. No Clube de Campo. A CIDESA. Amém. 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 Amém.